Você é apenas um grande... e gordo... panda! Não sou um grande gordo panda. Eu sou o grande gordo panda. Fala, meus combeiros! Sejam bem-vindos ao canal Mais um Combo. Aqui é o DMGun trazendo pra vocês mais um combo. Atrasado? Com certeza. O filme Kung Fu Panda 4 é meio duvidoso? Com certeza também, mas ele merece um combo aqui no canal. Já deixa o like e se inscreve pra ajudar. Hoje é o último dia pra se inscrever no concurso pra jogar uma campanha narrada por mim. Então vai lá no Insta e não perde essa oportunidade com o Clube de Membros e Catarse na descrição para um apoio extra com recompensas. Começando com as curiosidades, o Po tem 1,88m de altura e pesa 118kg. De acordo com o Jack Black, o dublador original do Po, ele não faz parte dos 5 Furiosos, mas é o seu líder. E vocês perceberam que foi o próprio Po que esculpiu aquelas miniaturas de madeira dos 5 Furiosos? Lutando sua história, querendo ou não, é spoiler dos filmes, então estejam avisados. Mas se vocês não viram esses filmes, vão assistir que vale a pena. Po nasceu como Lotus, em uma remota vila agrícola habitada inteiramente por pandas. Lá, Lotus cresceu feliz com seu pai biológico, Lixan, e sua mãe. Até que um dia, a vila foi invadida por Shen, que procurou evitar uma profecia, eliminando qualquer ameaça ao seu futuro governo. Como último recurso para proteger o filho, a mãe de Lotus o escondeu em uma caixa de rabanetes. A caixa em que Lotus estava, acabou sendo enviada para longe, para o Vale da Paz. Onde o dono de uma loja de macarrão, o Sr. Ping, encontrou o bebê panda, que havia comido, é claro, todos os rabanetes. Embora inicialmente relutante em acolhê-lo, o Sr. Ping, ao perceber que ninguém o procurava, acabou aceitando-lhe. Dando o nome de Xiao Po, pra gente talvez traduzindo como Po Ping. E criando-o como seu próprio filho. Desde então, Po foi criado, felizmente, na loja de macarrão. Aprendendo tudo sobre como fabricar e cozinhar o macarrão. Mas sempre nutrindo uma dedicação aos protetores do Vale da Paz, os cinco furiosos. Sempre se imaginando, lutando e protegendo o Vale junto com eles. O resto, aí vai assistir esse clássico das animações. Agora que conhecemos um pouquinho mais sobre o Po, vamos começar nosso combo pela raça. E a gente já tem de cara um probleminha, porque não tem raças de urso no D&D. Então, eu resolvi ir com a raça Bug Bear. Entendeu? É o que melhor combina aparência e habilidades com o Po. Como traços sociais, vou utilizar o Mordenkainen novo. E por isso, nossos atributos podem ser o mais dois e um mais um, ou três mais uns. Pra esse combo vai ser mais um em força, mais um em constituição e mais um em sabedoria. Vamos ter a visão no escuro padrão de 60 pés. Um ancestral feérico que vai nos dar vantagem para encerrarmos e resistirmos à condição encantado. Vamos ter os braços longos, que durante o nosso turno, os nossos ataques ganham cinco pés de alcance extra. Vamos ter a construção poderosa, que vai permitir que a gente conte como um tamanho maior para puxar, empurrar ou carregar coisas. O furtivo vai nos dar a perícia furtividade e vai permitir que a gente consiga se espremer e passar por locais que só criaturas pequenas conseguiriam. E o ataque surpresa, quando a gente fizer um ataque contra uma criatura que não tenha agido no combate ainda, a gente causa dois DCs de dano extra. Passando para o antecedente, eu queria mesmo o antecedente que fosse o chefe, mas a gente não tem. E considerando que depois que ele vira o dragão guerreiro, ele se torna o guardião do vale da paz, eu acho que vigia da cidade combina bem. Com perícias, atletismo e intuição, vamos ganhar dois idiomas adicionais que fica a critério de vocês. Eu acho que Silvestre e o primordial são os que melhor combinam. E como recurso, olho do vigia. Sempre que a gente chegar numa cidade ou no vilarejo, a gente vai perceber duas coisas. Onde os guardas ficam e o lugar da cidade que seja mais escurso, talvez onde os criminosos vivam. E isso daqui é bem interessante porque, além de você já saber onde ir e onde não ir, pode ser um lugar interessante para informações. Passando para os atributos, eu distribuí os atributos padrões da seguinte forma. 15 em força, que com mais um sobe para 16. 14 em destreza. 13 em sabedoria, que com mais um sobe para 14. 12 em constituição, que com mais um sobe para 13. 10 em carisma. E 8 em inteligência. Começando o nosso nível 1, vamos em guerreiro. Para a gente ter proficiência com todas as armas e armaduras. Que a gente vê que o Po sabe não só o conhecimento sobre elas, mas como utilizá-las todas aquelas armas que ficam no palácio de Jade. Com perícias, adestrar animais e sobrevivência. Vamos ter proficiência nos testes de resistência de força e constituição. E como equipamento inicial, uma cota de malha. Sim, eu sei que o Po não usa armadura, mas finge que você pegou uma armadura lá do palácio de Jade. Vamos pegar ainda uma espada longa, um machado de batalha e uma besta leve com 20 virotes, que vocês também vão usar como armas que você pegou do palácio de Jade sem o Shifu saber. Vamos ganhar ainda o pacote do explorador. Passando para as habilidades e games de fato nosso nível 1, vamos ter o estilo de luta. E é claro que apesar da gente saber como usar as armas, a gente gosta mesmo do combate desarmado. E como eu recomendo que vocês não usem armas, vocês vão causar um dano bem interessante. Vamos ter ainda o retomar o fôlego, que vai permitir a gente recuperar uns pontinhos de vida. E eu recomendo que vocês peguem alguma coisa para comer, mesmo durante o combate. Passando para o nível 2, vamos ganhar o surto de ação. Aquela habilidade clássica que permite fazer uma ação adicional. Passando para o nível 3, vamos fazer uma multiclasse para monge. E a gente ganha as artes marciais. A gente pode fazer ataques desarmados usando destreza, mas a gente não quer. A gente vai continuar usando força mesmo. E o mais importante para a gente é, são duas coisas. Quando a gente fizer um ataque desarmado, a gente pode fazer outro ataque na nossa ação bônus. O que é muito bom. E a gente vai ganhar nossos dados de artes marciais, que vão ficar mais fortes com o tempo. Só que por enquanto, o combate desarmado do guerreiro é o que a gente vai usar. Vamos ganhar ainda nossa defesa sem armadura. E aqui você joga essa cota de malha fora, porque a gente vai ganhar um ACA igual a 10, mais modificador de destreza, mais modificador de sabedoria. Passando para o nível 4, vamos ganhar o Ki. E a gente vai ter a rajada de golpes, o passo do vento e a defesa paciente. E eu queria chamar uma atenção para vocês para uma coisinha. Vocês, utilizando a rajada de golpes e o surto de ação, vocês conseguem fazer quatro ataques no primeiro turno do combate. Se você fizer isso contra uma criatura que não agiu ainda, você vai adicionar o bônus do ataque surpresa em cada um dos quatro ataques. Então lembrem disso. Vamos ganhar o movimento sem armadura, que como o nome sugere, vai nos dar um bônus do nosso movimento. Passando para o nível 5, precisamos escolher a nossa tradição monástica. E como dragão guerreiro, é claro que a gente vai ser o ascendente dracônico no D&D. A gente ganha o defletir projéteis, que vai permitir a gente reduzir o dano de projéteis. E é muito clássico aquela cena dele devolvendo a bala de canhão contra o Shen. É muito épica aquela cena. Vamos ganhar o discípulo dracônico, que vai nos dar vários benefícios. A presença dracônica, que vai nos dar um bônus e uns testes específicos. O ataque dracônico, que a gente pode trocar o dano dos nossos ataques desarmados por um dano elemental. E vamos ganhar a língua dos dragões, que nos dá o idioma dracônico. Vamos ganhar ainda o sopro do dragão, que serve como uma mini baforada. Passando para o nível 6, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo e aumentar nossa força em mais dois. Vamos ganhar a queda lenta, que como o nome sugere, vai reduzir dano de queda. Passando para o nível 7, vamos ganhar o nosso ataque extra, podendo agora fazer dois ataques por turno. E lembrem do que eu falei daquele combinho lá no nível 4. Aqui fica ainda melhor, porque vocês podem dar seis ataques em um turno. Vamos ganhar o ataque atordoante, que quando a gente acertar um ataque, a gente pode gastar um ponto de Ki para tentar atordoar o alvo. Passando para o nível 8, vamos ganhar os golpes de Ki. E agora nossos ataques armados são considerados mágicos, o que é muito bom, porque nesse nível já deve aparecer monstro resistente. Vamos ganhar ainda as asas desenroladas. Quando a gente ganhar o passo do vento, a gente vai ganhar movimento de voo até o final do nosso turno. Só tomem cuidado que se vocês terminarem o turno no ar, vocês vão cair. Passando para o nível 9, vamos ganhar a evasão. Sempre que a gente fizer um save de destreza, se a gente falhar, a gente leva metade do dano. E se a gente passar, a gente não leva dano nenhum. E vamos ter ainda a mente tranquila, que a gente pode usar uma ação no nosso turno para encerrar as condições encantado ou medo. Passando para o nível 10, vamos continuar aumentando o atributo e continuar aumentando nossa força para deixá-la no 20. Passando para o nível 11, vamos ganhar o movimento se a armadura aprimorado, que vai permitir que a gente consiga correr na vertical e sobre líquidos, o que é muito massa. Passando para o nível 12, vamos ganhar a pureza corporal. Isso vai nos dar imunidade a doenças, imunidade a condição envenenado e imunidade a dano de veneno, o que é sempre bem-vindo. Passando para o nível 13, vamos ganhar o aspecto do ancião. A gente vai ativar essa habilidade e ganhar uma aura de 10 pés. Enquanto ela estiver ativa, a gente pode forçar uma criatura que esteja dentro da aura a fazer um save. Se ele falhar, fica com medo da gente. E o melhor, a gente vai escolher um dano elemental. E aí a gente e os aliados que estiverem dentro da aura também ganham resistência contra esse elemento. Passando para o nível 14, vamos continuar aumentando o atributo, mas dessa vez aumentar nossa sabedoria em mais dois. Passando para o nível 15, vamos ganhar os idiomas do sol e da lua. A partir de agora, a gente consegue ser entendido por qualquer criatura que fale pelo menos um idioma. E a gente consegue entender qualquer criatura, o que é muito e muito útil. Passando para o nível 16, vamos ganhar a alma de diamante. Isso vai nos dar proficiência em todos os saves, e isso inclui os de morte. E a gente ainda pode re-rolar um save que a gente tenha falhado, se a gente gastar um ponto de ki. Passando para o nível 17, a gente vai pegar o corpo atemporal. Essa habilidade é bem legal, porque a gente não pode mais envelhecer, nem por efeitos mágicos, mas a gente ainda vai morrer de velhice. E a gente não precisa nem comer e nem beber nada. Compor, isso não faz muito sentido, mas nada impede você de continuar comendo. Passando para o nível 18, vamos pegar um talento dessa vez e vamos com um especialista. Esse talento permite a gente aumentar um atributo em mais um. Vamos pegar constituição para deixar ela a par e ganhar uma vidinha extra. Vamos ganhar uma nova perícia e vamos em performance. E vamos ganhar uma especialização que vai dobrar nosso bônus de proficiência. E vamos com o atletismo, já que a gente não tem acrobacia. Passando para o nível 19, vamos ganhar o aspecto ascendente. A gente ganha 3 buffs para as habilidades que a gente já tinha. A gente tem o aprimorar sopro, que faz a baforada ficar mais forte e pegando uma área maior. Vamos ganhar visão às cegas de 10 pés. E vamos ganhar a fura explosiva. Quando a gente ativar o aspecto do ancião, a gente causa dano elemental. Mas fiquem tranquilos que vocês escolhem os alvos que serão afetados. Passando para o nível 20, vamos ganhar o corpo vazio. A gente pode ficar invisível e a gente vai ganhar resistência a todos os danos, exceto força. A gente pode usar isso daqui como aquela habilidade que o Po se torna um dragão de Ki contra o Kai no filme 3. E a gente ainda pode conjurar a projeção astral, gastando pontos de Ki, que a gente vai usar como se a gente estivesse indo para o mundo dos espíritos. Meus combeiros, apesar da raça, jogar com o Po vai ser bem divertido. Se Sam Mestre embarcar nessa maluquice, com certeza as mesas vão ser inesquecíveis. Comenta o que vocês acharam e quem vocês querem ver por aqui. Deixa o like e se inscreve para ajudar o canal. E hoje é o último dia do concurso. Não perde a chance e vai conferir no Insta. Clube de membros e Catarse na descrição. E lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG.